Com o objetivo de aprimorar as reflexões em pautas raciais, sociais e políticas, o Núcleo Traços Fortes chega em Rio Claro trazendo a peça Vestígios de Alguém que Não Pôde Falar. E eu estou aqui com o Lucas, diretor e produtor da peça, que vai contar um pouquinho mais pra gente. Lucas, conta pra gente do que se trata esse espetáculo. Bom, o espetáculo Vestígios de Alguém que Não Pôde Falar é uma criação do Núcleo Traços Fortes. Nós somos um grupo de teatro com pesquisa na arte contemporânea negra, da equidade de Itaubaté. E o espetáculo narra a história de uma mãe que perdeu sua filha, assassinada por armas de policiais. E ao acordar de um sonho, na verdade de um pesadelo, ela esquece qual é a cor dos olhos da filha. Então o espetáculo é a busca dessa mãe por lembrar a cor dos olhos da menina. E nessa busca a gente trabalha com temas poéticos que decifram um pouco, que justificam um pouco esse esquecimento. Então a gente fala sobre o luto, a gente fala sobre a dor da perda de mães negras que perderam seus filhos e filhas. A gente fala sobre o silenciamento do povo negro no nosso país. Além de ser um teatro de denúncia, é também uma homenagem a tantas mães negras que perderam suas filhas e seus filhos. A estreia é na quinta-feira, né? E como as pessoas podem fazer para vir assistir e quais os dias que acontece a peça? Isso. A estreia do espetáculo é nessa quinta-feira, às 8 horas da noite. E depois a gente segue com uma breve temporada. Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Duas semanas. Na quinta-feira, o espetáculo é às 8 horas da noite. Às sextas e sábados, também às 8. E domingo, às 6 horas da tarde. E para conseguir o ingresso, é só você entrar na plataforma Meu Sese. Muito obrigada, Lucas. Então, lembrando, para quem tem interesse de vir assistir o espetáculo, ele acontece de forma gratuita. E para participar, basta retirar o seu ingresso no site Meu Sese. Tamir Sigueiredo, de Rio Clara. Conservou a voz e os sentidos dos labirintos da lembrança.